Tá, olha só, pessoal. Hum, lá vai. Fiquem atentos que ao final desse sprint eu vou dar a minha nota oficial e depois eu vou gravar um vídeo, fazer um review e a Bel vai editar ele e a gente vai postar no editeus lendo livros. Sabe que vai ter gente que acreditou nisso, né? Vai acreditar nisso. Edbook é o nome do nosso canal, amor. Nossa, claro. Claro. Ou então a gente faz cortes do editeus. Cara. A Bel edita momentos que eu falei sobre o livro nessa live e a gente coloca no cortes do edbook. Gente, eu não aguento mais o Matheus querendo fazer um canal chamado cortes de alguma coisa. Ele quer porque quer fazer um cortes do Bel no controle. Não faz nenhum sentido. O canal já é secundário. Cortes da live e das Bel. Das Bel. Bom. Vamos começar o sprint, família. Boa leitura pra vocês. Deixa eu mutar aqui os subs, etc. Vou me mutar também. Mas assim, gente. Uma coisa que eu queria... Ele que se mutou, tá, gente? Ele ficou fingindo que ele tá falando. Um palhaço. Meu Deus do céu. Terminei de ler. Aconteceu mais uma coisa no final. Assim quer dizer. Isso vai ser spoiler, eu acho. Claro, né? Tu não vai falar o que aconteceu no final, pelo amor de Deus. Mas assim, coisas aconteceram no final. Que foram interessantes, assim. Me deram um choque. E eu escrevi uma pequena resenha aqui. Eu gostaria de ler. Ai, meu Deus. Eu não acredito. É a primeira resenha que tu já escrevi na tua vida, né? É a primeira resenha de dúvida que eu escrevo. Meu Deus, o John tá apertando horrores aqui, fazendo pãozinho. Com certeza ela não vai ter profundidade nenhuma. Vai sim. Tá? Vai. Então assim, é uma resenha do meu jeitinho. Vai. Eu sou envergonhado, tá? Vou começar aqui. Tá. 8 de janeiro. 8 de janeiro. Às 7h42. Editeus termina de ler A Morte no Nilo. By Agatha Christie. É só morte, né? Mas bem. Verdade. Vai, continue. Aí, um livro com um ritmo muito prazeroso. E que me manteve... Eu tava falando terceira pessoa, agora eu tô falando a primeira. Um livro com um ritmo muito prazeroso. E que me manteve insuspeita por todo o tempo. Aí eu botei entre parênteses. Editor, colocar capa do livro na tela com um motion cheio de efeitos. Tá. Editor, ele mesmo. Eu gosto que ele tá falando dele mesmo na terceira pessoa. Não, vai ser a Bel que vai ditar. Reitero aqui, nesta resenha, sendo feito neste exato momento, que eu geralmente não sou bom em captar detalhes. Por mais sórdidos esses que sejam... Pô, aqui tá dizendo que em português tá errado. Que esses sejam, seria melhor. Esses que sejam ficou estranho, mas continua, né? O teu jeitinho. Colocando em planos límpidos, isso quer dizer o quê? Pode matar na minha frente que eu não vejo nada. Logo, cá estou eu, pleno, diante do dia de hoje, nesta live, fazendo 26 graus em Tubarão Santa Catarina, por volta das 8 horas, horário de Brasília, ou qualquer outro carro que você esteja dirigindo, ao lado dessa belíssima mulher. E esse belíssimo chat para enfatizar minha nota. Por que que tu escreveu? 4, 8 de light. Quê? Por que que tu tá escrevendo igual o Machado de Assis, como se fosse Machado de Assis? E segundo, por que que tu botou a temperatura? Mas é que eu tava tendo suspense, amor. Agora eu ia falar nota, eu já falei. Agora eu ia falar nota pra encerrar meu suspense. Ah! Se o cara o fim inteiro era pra manter o suspense da pessoa. Claro, claro. Mas qual foi a nota, afinal de contas? Então, ó, vou ter que ler de novo inteiro, porque agora é... Lê, lê. Lê inteiro, por favor. Ó, teve um beat aí, ó. Um beatzinho. Não, pode ler, depois eu vou ler os alertas. Ó, era assim, ó. Logo, cá estou eu, pleno, diante do dia de hoje, nesta live, fazendo 26 graus em Tubarão Santa Catarina, por volta das 8 horas, horário de Brasília, ou qualquer outro carro que você esteja dirigindo, ao lado dessa belíssima mulher, e esse belíssimo chat, para enfatizar minha nota. Quatro edilikes de cinco. Concusão. Conclusão. Gostei muito do livro. É o primeiro que leio da Agatha Christie, e me prendeu do início ao fim. Fiquei impressionado com a carisma inteligente de Poirot, um personagem muito diferente de tudo que já li. Por que tu falou a carisma? Como se tu fosse o próprio Poirot, não sabendo o corte. Com o carisma? Ah, é verdade. É que eu quis incorporar um pouco, né? O Poirot. Por que tu botou por volta de não sei quanto, tu tá periciando, parece que o perito chegou na cena do crime. Por volta da meia-noite, o corpo foi encontrado. Mas aqui, eu quis ler com a linguagem da Agatha, né? Eu quis incorporar a Agatha. Claro, inclusive, eu achei que ela tinha escrito. Se não fosse tu falando que foi escrito por ti no horário de Brasília, eu com certeza acharia que era ela. Agatha, Cristina, por que você tá chorando? Aqui, ó. Um personagem muito diferente do que já li. Obrigado por existir, Agatha. E com certeza lerei mais obras suas. Aqui, eu agradeci ela. Um beijo a todos. Não esquece do like e de se inscrever. Arroba Matheus Med para ver meus rios. E o Arrabo... Arrabo! E arroba o Clube da Rainha no Instagram para seguir a Rainha dos Crimes. Arrabo, arrola... É isso, família. Arrola Clube da Rainha. Arrola. Arrola, arrabo. Gostaram da resenha, gente? É isso aí. Arrabo, agatha, eu tô ouvindo isso, GG. Arrola Clube da Rainha. Isso, gostei muito. Abel perdeu o emprego. O quê? Abel perdeu o emprego, me falaram. Ah, pois é, eu ouvi o humor. Vou botar no meu Goodreads, né? Que eu li... Morte no Nilo. Tu botou quatro estrelas, é isso? É, vou botar quatro estrelas. Não porque não botar quatro estrelas e meia, né? Senão botava quatro estrelas e meia. Dá pra te botar? Ah, é só colocar na reviewzinha. Eu faço assim. Depois querem também a review de recursão, amor. Ai, meu Deus. Não, é muita pressão daí. Ah, por que a Agatha Christie não é pressão? Não sei. Ai, é bonito, né? Pra tua cara. Deixa eu ver. Rachixe melado, muito obrigada pelos subs. Seja muito bem-vinde. Vamos botar no narguilha um rachixe melado. Ha, 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 ha. 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 Ha, ha, ha.